Música Bom, menina em outro programa de Test Drive by Extra Bem, edição aqui, a Milo e Test um Auto Novo, Diferente Kia, Kia Saluto, Join Me Música Kia Saluto, para envolver o máximo buquinha Que ajuda a introduzir na Corsol Kia Saluto, para um auto sedante capaz de Nervamente reconhecer Kia de tanto e equilíbrio E ultimona ajuda dos outros sumamente gostar de Kia E também autonomia a conhecer um desenvolvimento Sumamente positivo do mundo e seguro na Corsol Tanto, e Kia Novo Team Anti-Tef Technology Pois está sumamente difícil porte Iaco eta vincus immobilizer di fabrica Esa loto tá caracteriza su Nesco Suna Neshi maniera de configurar Sua linha nanta por é sumamente sexy Um mercurio bonita de just 4 inch E tem um baúl amplio de 475 litros E auto su interior tá bonita E co ton espace pa que ele co co amigurare Coutur facilidad na co alcance Como um joven dinámico, com minha própria responsabilidade Mi mestre de mi propio auto para mim pormover com ele Mi mestre de escola, trabalho Sin lúbida, mi weekend E acaba mita imaginam de equilíbrio A kita road com e ses Esa loto tem Apple CarPlay e Android Auto Bluetooth com facilmente me por conectar no teleformatio També Google Maps e Google Maps Ademas, este com 7 inch screen Pro rear view camara Eta inita horreti com gente Of objeto transdi e auto Soluto de um motor potente De 1.4 litre Puta por é dushy E motor tá neto pa e granura de ebola Com o largura de 4.30 m e o anjora de 1.70 m Paz así e Kia Soluto um auto Neto pa ame como move Pero tam me parezna un pouquinho pa mia Kia Soluto Un bom auto de tudo sentido Automatico Spurna com um sistema de seguridad pa mucha E Kia Soluto da bonita Rope difícil pa arquer Com su anti-tech technology Eta simplemente master Ando lo que mas me da gustar Ta e preis comi atende Kia Soluto da uau Kia Soluto da baileu la su competencia Kia Soluto Wauw Asinaki test drive atas Kia Soluto Ami atas dini Abo aor Baile Kia Soluto da baileu la supresidente Yo Alex